5 de fevereiro de 2024, abertura do chamado Ano Legislativo, a segunda sessão legislativa da 57ª Legislatura da República. Os chefes de poderes vieram aqui, olha, é bom se ressaltar que o presidente Lula faltou, não quis aparecer aqui. Um dia em que poucos parlamentares estiveram presentes, muitas autoridades, mas poucos parlamentares presentes, muitos convidados. Os chefes de poder apresentaram as chamadas mensagens que marcam a abertura do Ano Legislativo, mas sem dúvida, o grande fato foram as falas do presidente da Câmara do Deputado, o deputado Arthur Lira, que é bom que se destaque, talvez seja o chefe de poder da Câmara do Deputado mais importante depois daquilo ali que você está vendo, Ulisses Guimarães. Olha, a fala de Lira foram com muitos recados ao Palácio do Planalto, diversos, para todos os tipos. Ele deixou muito claro de que essa casa não será carimbadora dos interesses do Executivo, que o chamado orçamento não é do Executivo, mas de todos os brasileiros. E mais do que isso, ele cobrou que os acordos feitos devem ser confirmados. Sem dúvida, um dia importante para a República. Vamos torcer que isso não vire briga política, porque isso não é bom para a República. Mas a verdade, a verdade é que foi um dia importante na abertura dos trabalhos. Foi Genésio Araújo Júnior de Brasília.